Amanda Linhares era uma adolescente muito carinhosa e tranquila que raramente dava trabalho aos pais. Mas, quando completou 15 anos, o seu comportamento começou a mudar. Suas notas na escola caíram e ela passava a maior parte do tempo na internet. A Amanda também começou a mentir e sair de casa escondido. A família só foi descobrir o que estava acontecendo quando a escola avisou que um homem bem mais velho se encontrava com a garota após as aulas. Preocupados, os pais tentaram fazer com que ela se afastasse desse homem, que não tinha boas intenções. Mas, a Amanda estava iludida com a vida que tinha junto com ele, um mundo novo de poder e exuberância. Infelizmente, isso custou a sua vida, pois o homem não era quem ela pensava. Mas antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com o Domi pra apresentar o meu canal pra vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui pro YouTube, todos voltados pro tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 160 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Se você tem algum caso que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo pra que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos recados dados, bora pro vídeo. Amanda Linhares, do Santos, tinha apenas 17 anos quando tudo aconteceu, em abril de 2013. Ela foi descrita como uma menina muito carinhosa, doce e tranquila. Ela era a filha mais velha de Rubiane Linhares, que era separada do pai de Amanda. A jovem, desde os 7 anos, morava com a mãe, os irmãos e o padrasto em Conselheiro Lafayette, um município do estado de Minas Gerais com aproximadamente 130 mil habitantes. A Amandinha, como era conhecida, gostava muito de se vestir bem e era super vaidosa. Ela começou a trabalhar bem cedo, ainda enquanto estudava, em um shopping chamado Paragem. Ela era monitora de um espaço infantil. Com o pouco salário que ganhava, ela podia comprar as roupas que gostava e também as maquiagens. A Amanda se comportava como uma adolescente normal, era curiosa em relação à vida e estava descobrindo como o mundo funcionava. A família dela conta que ela sempre foi muito inteligente, mas não tinha muita concentração para os estudos. Porém, em 2011, quando tinha apenas 15 anos, a sua vida acadêmica estava de mal a pior. A Amanda começou a faltar nas aulas sem avisar os pais e as suas notas caíram bastante. Fora que ela passava o dia todo na internet e mentia para os pais sobre o que estava fazendo. Esse comportamento dela começou a preocupar a família, que entraram em contato com a escola e descobriram o que estava acontecendo. A Amanda era vista todos os dias junto com um homem mais velho, que a encontrava no portão do colégio. Questionando a menina sobre quem era essa pessoa, os familiares descobriram que ela estava tendo um relacionamento com um homem chamado Geraldo do Amaral Toledo Neto, de 40 anos. Lembrando que ela tinha apenas 15. O homem era ex-delegado da polícia civil e tinha uma boa condição financeira. A adolescente acabou iludida pelo mundo que o Geraldo vivia, um mundo de poder e exuberância. Ela gostava muito de esportes, sempre assistia futebol e era torcedora do Atlético Mineiro. A Amanda, então, ficou interessada com os convites do delegado para praticar esportes radicais. Ele começou a levá-la para andar de jet ski no Alphaville, andar de moto até a praia e até voar de parapente. Na cabeça da garota, ela estava vivendo um sonho e ficou completamente iludida pela vida que estava tendo. Vida essa que os pais nunca poderiam lhe dar. Os pais, obviamente, não permitiram essa relação, mas a Amanda dava sempre um jeito de se encontrar com Geraldo. Mas nem a garota e nem a família sabiam a verdade sobre esse homem. Além de se relacionar com uma criança, ele ainda tinha um passado criminal. Em abril de 2011, ele chegou a ser preso, pois fazia parte de uma quadrilha que roubava caminhões e falsificava documentos. Alguns meses antes, em janeiro de 2011, o Geraldo foi denunciado pelo Ministério Público por prevaricação, que é quando um funcionário público comete desvio de conduta. Além disso, no ano de 2007, ele também foi indiciado por receptação de um veículo roubado. Na época, ele foi levado para a casa de custódia da Polícia Civil na capital. E fora tudo isso, quando ainda era delegado em Betim, ele também respondeu por outros crimes, como irregularidades em impostos e no licenciamento de veículos. Mas praticamente ninguém sabia disso, uma vez que os crimes só vieram a público depois do que aconteceu com a Amanda. A garota continuou se encontrando com Geraldo. Eles saíam praticamente todos os dias, e a família já não conseguia mais encontrar meios de manter a garota longe dele. Eles chegaram a trancá-la em casa, mas o homem fazia de tudo para retirá-la de lá. Os pais, já desesperados, mandaram a Amanda para morar com os avós em outro estado, no caso, Goiás, por seis meses. Eles contactaram um advogado para tentar manter o delegado longe da garota, mas eles sempre davam jeito de encontrá-la. A família, então, sem saber mais o que fazer, se mudou para uma cidade no interior de Minas, e a Amanda, manipulada por esse homem mais velho, fugiu e morou alguns meses com ele. E foi na casa do Geraldo que ela percebeu que a vida com ele não eram apenas flores. O ex-delegado, além de ser um homem muito ciumento e manipulador, ele ainda era agressivo e não deixava a namorada sair ou ver a família. A Amanda tinha entrado em uma relação abusiva, mas o pior estava por vir. A garota descobriu que estava grávida. A família foi avisada logo em seguida por telefone, mas menos de uma semana depois da notícia, eles receberam uma outra ligação. Nela, Amanda disse que havia perdido o bebê do delegado. Mas, coincidentemente, naquele mesmo dia, o chefe da Amanda ligou para sua mãe e disse que a jovem estava se comportando de uma maneira estranha e também chegava para trabalhar com hematomas espalhados pelo corpo. Depois dessa ligação, a família começou a desconfiar que a jovem teria feito um aborto a mando de Geraldo. Amanda negou essa história, mas algumas amigas de trabalho dela contaram à família que viram quando o homem a procurou no trabalho e lhe fez ameaças caso ela não interrompesse a gravidez. Já muito fragilizada e de tanto sofrer violência física e psicológica, a jovem pensava em voltar para a casa da mãe, o que aconteceu após a pior agressão que ela já sofreu. Depois de uma discussão longa, o Geraldo quebrou dois dedos da garota. Após essa situação, ela decidiu definitivamente morar com a família. Ela, então, foi aconselhada a registrar uma queixa contra o delegado e assim foi feito. Com isso, a justiça decretou uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, impedindo que o Geraldo se aproximasse da menor, o que não foi feito. Ele continuou indo atrás dela, que ainda tinha sentimentos por ele. Devo lembrar que, em uma relação abusiva, o abuso psicológico é tão forte que a vítima acredita que aquilo é o melhor para ela. Você sofre meio que uma lavagem cerebral e, independente da violência que tenha sofrido, você quer voltar para os braços do agressor. E se isso acontece com mulheres maduras e independentes, imagina com uma adolescente, que ainda não tem o discernimento do certo e do errado. Infelizmente, ninguém conseguiu tirar a Amanda dessa relação doentia, que acabou sendo o seu fim. Na metade de abril de 2013, o Geraldo telefonou para a garota, marcando um encontro romântico com ela. Amanda ficou super animada para encontrá-lo novamente. Eles iriam sair no dia 14 de abril e, nessa data, a garota se maquiou, escolheu uma bermuda nova e colocou um salto alto para sair com o ex-delegado. O homem a buscou de carro e eles foram em direção a um restaurante. Porém, no meio do caminho, algumas pessoas que passavam na rua viram o casal discutindo. Enquanto passavam por uma estrada que liga Ouro Preto a Lavras Novas, o Geraldo disparou contra a cabeça de Amanda. Depois do crime, ele dirigiu até a unidade de pronto atendimento de Ouro Preto e deixou a garota lá. Ele afirmou aos médicos que ela havia tentado tirar a própria vida. A jovem, então, foi encaminhada para o hospital pronto-socorro João XXIII, onde lutou bravamente pela vida. A família foi avisada sobre o ocorrido e que o estado de Amanda era muito delicado, pois o tiro havia afetado uma parte vital do cérebro que interfere na coordenação motora, na fala e no raciocínio. Ela passou 51 dias internada entre a vida e a morte. Em alguns dias ela melhorava e em outros piorava, mas ainda assim mantinha a energia e a vontade de viver. Infelizmente, ela acabou falecendo no dia 3 de junho devido a uma parada cardiorrespiratória. A notícia foi um baque para a família que a cada dia tinham mais esperanças em levá-la para casa. Com o falecimento, a mãe de Amanda tentou pular na frente de um ônibus, mas, felizmente, o motorista conseguiu parar a tempo. As investigações começaram e a polícia civil cumpriu um mandado de busca e apreensão no apartamento de Geraldo, no bairro Buritis, para tentar localizar a arma usada no crime e mais provas a serem incluídas no inquérito. No local, os agentes foram recebidos pela ex-namorada do delegado, que, segundo os vizinhos, estaria morando no imóvel. No mesmo dia, eles encontraram a bolsa e as sandálias usadas pela adolescente. Os pertences da jovem foram encontrados por um funcionário de uma mineradora, próxima do viaduto da Mutuca, na BR-040. As buscas feitas embaixo e no entorno do viaduto começaram depois que um amigo de Geraldo informou que ouviu do delegado que ele havia jogado as coisas da estudante em locais diversos da estrada quando retornava da unidade de pronto-atendimento de Ouro Preto, onde deixou a jovem ferida. Geraldo foi preso em flagrante e ficou detido por sete meses na casa de custódia da Polícia Civil, na região leste de Belo Horizonte. Depois, ele teve a sua prisão convertida em preventiva e foi transferido para a penitenciária Jason Soares Albergária, no bairro Primavera, na Grande BH. Desde que foi preso, ele sempre negou a autoria. Geraldo dizia que o casal tinha um relacionamento conturbado e que a menor teria disparado um tiro contra si própria. Ele também negou que tenha abandonado a Amanda após o crime e disse tê-la socorrido até um hospital e, em seguida, tentou ir até uma delegacia, mas acabou se perdendo e decidiu voltar para Belo Horizonte. Os investigadores disseram que em nenhum momento ele se mostrou desequilibrado. Na verdade, ele se mostrou constrangido. Enquanto estava preso, Geraldo foi desligado da Polícia Civil e a sua expulsão não foi causada pelo crime contra Amanda como todos pensavam, mas sim por uma irregularidade nos registros de veículos. Após esperarem mais de 19 meses, a família da jovem finalmente teve justiça. O julgamento do homem aconteceu em dezembro de 2015. Foram ouvidos dois informantes, três testemunhas de acusação e quatro de defesa. A primeira pessoa ouvida no júri foi a mãe da vítima, Rubiane Linhares, como informante. Por uma hora e 20 minutos, ela respondeu as perguntas referentes à vida da filha e ao relacionamento dela com o réu. Outra pessoa que prestou o depoimento como informante foi uma jovem amiga de Amanda que morou com ela e tinha conhecimento do relacionamento afetivo dela e do ex-delegado. O promotor de acusação optou pelo testemunho técnico de um médico legista, uma perita e a delegada da corrigidoria responsável pelas apurações. Já os advogados do réu buscaram mostrar uma personalidade positiva do seu cliente, com testemunhos da atual namorada dele que durou uma hora e 20 minutos, da ex-mulher dele e também de uma outra ex-namorada. Já o Geraldo continuou com a versão apresentada nas investigações de que a jovem teria tirado a própria vida, mas ele não conseguiu convencer os jurados, pois as manchas de sangue encontradas no carro eram incompatíveis, além de ele ter o histórico de violência e um passado criminal. Outros fatores complicaram a situação do homem, como o fato de pouco tempo antes de ser preso, ele ter sido flagrado por câmeras de segurança, agredindo uma vendedora. O homem estava em um shopping no dia seguinte ao crime e estava tentando comprar um capacete de moto que custava 350 reais, mas ele queria pagar apenas 200 reais. Geraldo começou a ficar exaltado e sacou a sua arma. Ele agrediu verbalmente os vendedores e por conta do tumulto, os clientes ficaram assustados e saíram do local correndo. Geraldo foi retirado do local por um segurança e também colocou a arma contra o peito dele. Por conta de tudo isso, o homem foi condenado a 18 anos e 9 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado e fraude processual. Geraldo continuará preso na casa de custódia da Polícia Civil. O enterro de Amanda Linhares aconteceu no dia 5 de junho de 2013. O cemitério Nossa Senhora da Conceição em Conselheiro Lafayette. Ela foi enterrada em um caixão branco e recebeu homenagens de muitos amigos e familiares. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Amanda Linhares dos Santos foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Música 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 Bom gente, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos, e também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo, beijos! Música 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 Música